Pela cara amarrada Muito de um tempo Se sabe que não é o fim Que ainda vai voltar Não é fingimento É ressentimento de errar Mas se tu não me largar Meu coração vai tentar Juro vou tentar Me apaixonar Muda a rota e o foco é só te amar Cê tá precisando Muito de um tempo Cê sabe que não é o fim Que ainda vai voltar Não é fingimento É ressentimento de errar Mas se tu não me largar Meu coração vai tentar Juro vou tentar Me apaixonar Muda a rota e o foco é só te amar Muda a rota e o foco é só te amar Toca no seu coração em forma de canção Richardson Lula Richardson Lula